Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao Vivo de Meio Dia, uma pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e Altivi, www.altivi.com.br, com reapresentação, seis horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página, Facebook, barra programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, arroba Gente que Fala M, temos o WhatsApp, é 11 São Paulo, 974012235, chat do site da Altivi e ainda um telefone à sua disposição, que é o 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, procurador de Justiça, Marco Vinícius Petreluzzi. Petreluzzi, prazer tê-lo aqui. Prazer igualmente, companheiro da mesa. Muito bom, Rebeu. Também conosco, o advogado Ricardo Salles, que é presidente do movimento em Direita Brasil. Prazer tê-lo aqui, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. São dois movimentos, me esclareça. Tem o Vem Pra Rua, tem o... Como é que é? Na verdade, são diversos. Eu Vem Pra Rua, o MBL, que é o Brasil Livre, tem o em Direita Brasil, que é o meu, do qual eu faço parte, e tem mais uns três ou quatro, o Revoltados Online. Enfim, são vários grupos que se juntaram nesse movimento de levar as pessoas pra rua. Ok. Também conosco, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilho. Prazer tê-lo aqui, Tutilho. Prazer é meu, é sempre uma alegria, e principalmente com essa mesa brilhante aqui, ex-secretário, conhecedor de muita coisa aí, o nosso amigo também que pode nos dar grandes orientações e é importante a participação. Então, você depois vai esclarecer pra gente o que acontece com os precatórios. Vamos lá, vamos lá. Aqueles que nos acompanham. Perfeito, é importante, é importante. Primeiro, vamos falar sobre o Vem Pra Rua, um dos maiores movimentos que convocaram a manifestação no dia 15 de março, adotará mensagem única no ato marcado para 12 de abril. É fora Dilma, o grito. Até então, o grupo convocava os brasileiros apenas a expressar publicamente a insatisfação contra a corrupção. A expectativa dos organizadores é que o próximo protesto seja maior que o realizado neste mês. Posso começar contigo, Ricardo? Claro, claro, com certeza. Olha, na verdade, o protesto ser maior do que aquele do dia 15 de março nada mais é do que uma consequência do aumento da insatisfação da sociedade. Quer dizer, há uma gradativa, mas contínua revolta das pessoas com essa situação toda que nós estamos vendo, do dia 15 de março para o dia 12 de abril, certamente essa indignação da sociedade aumentou. E aumentou porque a quantidade de escândalos que vem à tona é cada vez maior. E, por outro lado, a resposta do poder público, em especial do governo Dilma, a esses escândalos é cada vez mais pífia, mais surpreendentemente negativa. Então, a sociedade, de fato, tem que ir para a rua. Petreluzzi, você que é procurador de justiça talvez possa me esclarecer. Essa é, pedirá impeachment de Dilma? É cabível um movimento como esse? Bom, o impeachment é um processo misto, é uma coisa mista. Ele tem um caráter nitidamente político, mas ele tem algumas condicionantes de natureza jurídica também. Eu não acho que você precisa ter um fato juridicamente especial para você solicitar o impeachment. O impeachment faz um julgamento político. Até mesmo a gente, observando como andam as relações do governo com as demais instituições, a gente nota que o Poder Executivo hoje está absolutamente atrofiado, enfraquecido. Ele não tem respostas frente ao Legislativo, frente ao Judiciário. Você vê os ministros supremos se rebelando e reclamando publicamente da presidente que não nomeia, o ministro que falta a corte. Você vê o Senado, você vê a Câmara. Enfim, nós vivemos uma crise política muito séria. Agora, então eu não vejo óbice para você eventualmente encaminhar um processo de impeachment. O que eu discuto é o seguinte, e o que vai acontecer depois do impeachment? Porque, pelo que eu entendi, é fora Dilma. Assume o vice-presidente. Muda o quê? Melhora? Piora? Eu acho que quem faz política tem que olhar esse segundo momento. Olhando para esse segundo momento, eu, sinceramente, não tenho ânimo de encaminhar um... ou pelo menos de apoiar uma posição nessa direção. Primeiro porque também, até como uma pessoa que muitos anos milita em favor de democracia, eu sou lembra da época da ditadura, quando era moço, como para a rua, etc., que constrange um pouco em cima de um processo eleitoral, que certamente teve serviços, informações equivocadas, acho que a presidente fez uma campanha dizendo uma coisa e logo em seguida teve que fazer outra, mas também acho que isso não é novidade, não acho que nem seja privilégio dela. Mas me constrange um pouco ir nessa direção. E, sobretudo, porque eu não vejo um outro caminho na frente. Quando nós fizemos o impeachment do Collor, havia um horizonte positivo. Na saída do presidente Collor, assume o presidente de Itamar, há uma grande aliança de forças políticas para dar sustentação àquele governo de Itamar, que teve sucesso, acabou com a inflação galopante, etc., etc. Hoje eu não vislumbro isso. E acho mais que esse movimento, ele... A maioria das pessoas que têm responsabilidade política na condução de estados, ou do próprio congresso, etc., eu não vejo entusiasmo da parte dela. Também acho que por conta disso. Então, por hora, eu acho bonito, o pessoal é na rua e tal, mas eu, particularmente, não acho que essa seja uma boa palavra de ordem. Você não está sendo muito legalista nessa história, não? Não, não, é política. Mas, Pedro Lúcio, só uma dúvida. Qual é a diferença entre ter como expectativa o Itamar Franco, com o desdobramento da saída do Fernando Collor, e o Michel Temer? Por que o Michel Temer é pior do que o Itamar Franco? Eu não acho que o Michel Temer seja pior, nem melhor. Eu acho que o Michel Temer, ele está dentro do mesmo contexto que eu acho que é o que está fazendo o governo da Dilma caminhar para trás, que é a aliança com os setores que, para mim, Ricardo, a questão não é partidária. Eu acho que o Brasil vive uma crise moral, uma crise de autoridade moral. E nós, infelizmente, não temos, no momento, nenhuma grande reserva moral que pudesse assumir essa questão. Mas essa é a grande armadilha da discussão e é por onde o PT está tentando escapar. Ao socializar a discussão, dizendo que o problema do Brasil é moral e como classe política como um todo, dizemos o seguinte, nós somos iguais aos outros. E não é verdade. Nós sabemos, e não estou fazendo aqui uma apologia ao Michel Temer e ao PMDB, eu não sou o PMDB e não sou o correligionário do Michel Temer. Mas, mas, também não quero ser conivente com a teoria de que é tudo igual. Não é tudo igual. Não é tudo igual e o PT é muito pior do que todos os outros. Foi o PT, nos últimos 12 anos, que socializou a bandalheira na vida pública brasileira. O presidente Lula, todo mundo está falando fora a Dilma porque ela é a presidente. O responsável é o Lula. Foi ele que colocou a Dilma. Foi ele que foi lá e disse, olha, a Dilma é a minha candidata e criou uma candidata falsa. Uma pessoa que não tinha a menor história na política, nunca tinha sido do parlamento, nunca tinha sido eleita para nada. O grande responsável por tudo que está acontecendo aí é o presidente Lula. Foi ele que colocou o PT e o que há de pior do PT. As pessoas mais despreparadas, mais corruptas, mais, vamos dizer assim, venais no trato da coisa pública, foi ele que colocou e acobertou na vida pública nos últimos 12 anos. E a Dilma é mais um produto do presidente Lula. Então, ele é o grande culpado em última análise. E ele está quietinho, se fingindo de morto. Ela é um passo a isso. Agora, eu acho que a saída da Dilma tem consequências positivas. Por mais que a gente diga, olha, o PMDB está no mesmo leque de problemas que o PT está, está na mesma aliança, faz parte dos problemas e tudo mais, o Michel Temer é uma pessoa que tem uma história no parlamento. É uma pessoa que sabe ouvir, sabe negociar. Eu não estou fazendo defesa dele, não. Eu só acho que a Dilma, para além dos problemas de ser do PT e com isso fazer parte do grupo que assaltou o Estado e tomou de assalto o Estado brasileiro, ela, além de tudo, é uma pessoa tão dogmática e tão dona da verdade, que se quer saber ouvir, ela tem a qualidade. Mas veja bem, cara. Eu não quero transformar isso em um debate, mas só pela oportunidade. Eu queria colocar uma única questão. O fundamento que a gente possa ter para pedir o impeachment da Dilma vale também para o Michel. Porque acabou de haver uma eleição e da eleição para cá não houve nenhum fato novo, todos os fatos que estão sendo descobertos estão para trás. E pior, envolvem na área política muito mais gente do PMDB do que até mesmo do PT. Então, esse é o problema. Você continua com a crise. A crise não muda. Ela muda a face dela. Desculpa, Titi. Não, eu quero colocar, como da Confederação Nacional, dos trabalhadores em geral, eu tenho que concordar com o Ricardo, porque, na verdade, o que está se discutindo é o momento atual. O momento atual é de crise econômica, o momento atual é de crise política violenta, o momento atual é de crise moral, sim, como o Pedro Luzi colocou. De ética total, enfim. E eu acho que o movimento tem que crescer mesmo. Eu acho que vai ser muito maior do que o outro. Por quê? Porque, na verdade, o povo está cansado, o povo está indignado, o povo já não aguenta mais. Quer dizer, não há transparência desse governo. Há uma... Isso que o Ricardo falou também, eu concordo. Não adianta dizer que, olha, é tudo igual. Talvez tenha muita coisa igual. Mas o PT é muito pior. O PT deu um crescimento em termos de corrupção que não existiu nunca nesse país. Nunca antes nesse país teve tanta corrupção como teve agora. Eu acho que até se fosse um país sério, fosse um país correto em termos de decisões, eu acho que já no mensalão cairia o governo. Eu acho que é uma coisa terrível o que aconteceu. E aí a gente verifica que o Lula diz que não sabia, que não houve mensalão. Quer dizer, eu vi vídeos colocando claramente assim, não houve mensalão. Houve um problema político. Houve uma perseguição. Quando, na verdade, nós verificamos que foram presos e agora estão já indo para casa, etc. Então, é necessário que o povo vá para as ruas. É necessário que a gente mostre que não estamos satisfeitos com esse governo. É necessário que a gente coloque a boca no trombone, porque não é possível continuar. E, na verdade, e o movimento cresceu, porque a Dilma não se interessou pelo movimento. A Dilma disse que era uma coisinha simples e que o panelaço também não existiu. E que o povo, na verdade, foram pouca gente. Um milhão na Avenida Paulista é pouca gente. Dois milhões no Brasil é pouca gente. Então, tem que haver esse movimento. E eu não quero nem discutir aqui se é o que vai ficar, é o Temer, porque eu acho que até se antes de dois anos e um dia não pode voltar o Temer, porque tem que haver nova eleição, só depois de dois anos e um dia é que voltaria o Temer. E isso... Tutilho, eu estava no Brasil. Pois é, mas de qualquer forma, eu acho que, na minha visão modesta, não resolve o impeachment. Não resolve o impeachment. Quer dizer, nós temos é que ter uma modificação. Acho que hoje eu estava ouvindo para cá, eu estava ouvindo o Levi e o Levi discutindo lá no Congresso e mostrando que o Levi não é PT. O Levi foi colocado para tentar quebrar o galho e para tentar verificar se amansa um pouco as coisas que estão aí. E ele é até muito inteligente, muito capaz. Acho que tem que haver esse processo atual, tem que haver o ajuste fiscal. E, na verdade, a política não quer que tenha muito ajuste fiscal, porque nós queremos derrubar a Dilma agora. Porque os presidentes da Câmara e o presidente do Congresso que estão ligados no Lava Jato, que estão sendo colocados na Berlinda, estão fazendo uma campanha política e que isso prejudica a população. Tem algumas perguntas que já chegam aqui. Tem uma delas aqui. Eu gostaria que quem mande a pergunta identificasse aqui, colocasse o nome no final. Tem uma que é do Fernando da Moca, que eu faço daqui a pouco. Mas, Ricardo, ontem foram veiculadas sérias denúncias contra o governador do Paraná, que é falta de dinheiro generalizada. O governador que é do PSDB poderá passar por processo de impeachment na Assembleia Legislativa? É uma pergunta sobre o Paraná, Ricardo. Olha, eu não conheço a realidade do Paraná, mas acho que a lei está aí para todos. Quer dizer, o problema de corrupção e falta de probidade administrativa e tudo mais, ele não é um problema exclusivo do PT. E acho que onde tem problema, tem que ter investigação isenta, profunda, e punir quem tiver que punir. Não tem rótulo partidário. Aliás, acho que até nesse aspecto, o PT Luzio tem um ponto importante. O grande problema do Brasil é um problema de certo e errado? É a gente saber discernir as coisas e punir de verdade, parar de infantilizar as responsabilidades? Sim, é um dos grandes problemas que nós temos, e esse problema não é, vamos dizer assim, uma prerrogativa do PT. De fato, não é. Mas, mas, repito aqui a palavra do Tuchillo, é nunca na história antes desse país se viu tamanha desfaçatez e falta de respeito à coisa pública como esses governos do PT. E só para responder àquela questão anterior do PT Luzio, eu acho o seguinte, a questão formal de ter um motivo para que haja o início do processo de impeachment é um detalhe. Se a gente olhar para trás, você lembra do caso do Collor? Ele foi, ao final, processado por uma Elba, uma nota fiscal de uma Elba, que perto desses escândalos do PT, eu acho que nem o assessorista dos ministérios roubou tão pouco quanto uma Elba. O pessoal já roubou. Então, não é esse o ponto. Se quiser achar um problema deste mandato da Dilma, dá um pulo no BNDES hoje de manhã, vai lá amanhã cedo, levanta meia dúzia de contratos agora a partir do 1º de janeiro, que você vai achar um problema deste mandato. Então, não é um problema informal ser este ou não este mandato. É um problema de vontade política, como você colocou bem, e acho que tem ambiente para isso. Aliás, Ricardo, acho que se abrir uma CPI do BNDES, eu acho que o escândalo seria muito maior que o próprio Petrolão. Eu faço uma aposta, viu, Tutilho? Eu aposto mil reais que não tem um órgão do governo que se for lá um grupo isento. O Jorge, por exemplo, é um bom cara. Se ele for lá e disser assim, eu quero escolher um a dedo, fecha o olho, faz o Nui Dunite, vai lá e escolhe um. Todos os órgãos do governo, sem exceção, vai ter problema. Todos. Petreluzzi, Fernando da Moca. Uma ampla campanha negativa divulgada pela mídia pode interferir na invenção de um júri popular? Júri popular? Fernando da Moca. Não, os casos que nós estamos tratando, pelo menos na área política, não tem previsão nenhuma de júri popular. Não é o caso, pelo menos do ponto de vista jurídico. O júri tem foro privilegiado em tudo isso? Não, não, mesmo júri no Brasil é para crimes dolosos contra a vida. Homicídio, aborto, tentativa de homicídio, instigação ao suicídio. Agora, na verdade, a gente precisa tomar cuidado. Eu aprendi na vida o seguinte, cuidado com o que você deseja. Porque, às vezes, a coisa acontece. E eu tenho visto crescer dentro da população desejos autoritários, volta dos militares, coisas assim. Não, mas eu... Quem falar isso não sabe o que é da gobágua. Sim, mas existe. Ontem foi noticiada uma briga entre pessoas, ambas contestando o governo, alguns dizendo que eram a favor dos militares, e outros que não. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado e ter um pouco de responsabilidade política. Por isso que eu digo o seguinte, é importante, movimentos livres e tal, é importantíssimo, fundamental, ligação com a sociedade, hoje em dia, com mídias sociais, etc. Agora, a gente tem que olhar um pouco as lideranças políticas mais experimentadas, que nessa hora, como diz a música, toca o barco devagar, porque você não está sabendo exatamente que marolas haverá pela frente. Pode ser marolas. E eu sou muito preocupado, eu já vivi isso, já vivi coisas terríveis, então, eu... Eu acho que essas lideranças mais experientes, em 2008, quando o PT estava no meio do mensalão, e disseram, não, deixa o Lula sangrar até o fim, que ele não se reelege e a gente ganha o governo. Erraram. Erraram porque o Lula se levantou, reconstituiu a sua popularidade, deu um banho nas urnas no PSDB, e, portanto, essa história de que essa turma mais experiente sabe para onde vai, eu tenho as minhas cautelas. Não, não é que eu digo que ele sabe. Eu só acho o seguinte, cautela, às vezes, em política, ela é uma boa medida. Mas a turma olha o próprio umbigo também, não é, Petro Luz? O cara diz, olha, eu quero... espera um pouquinho, porque eu ainda não estou pronto, o meu projeto aqui ainda não está pronto. Então, espera um pouquinho, porque para mim, para mim, fulano de tal, é mais conveniente. Nem sempre o que é mais conveniente para o país é mais conveniente para determinados grupos. Mas, hoje em dia, Ricardo, eu tenho uma tese que é a seguinte, hoje em dia, com as mídias sociais, o que aconteceu? O papel das lideranças diminuiu muito, muito. Antigamente, você falava assim, existe uma coisa que se estudava a vanguarda e a massa. hoje não existe mais isso. Hoje, até as pessoas que supostamente são vanguarda política, elas se alimentam de pesquisa para saber o que a massa pensa. Antigamente, não. Antigamente, o líder, ele ia lá e convencia as pessoas da posição dele. Nós estamos muito carentes de liderança. Por isso que um movimento desse tamanho pode, de repente, um viés oportunista, um viés autoritário, pode vir e pegar isso. Isso já aconteceu e aconteceu próximo daqui, para a esquerda e para a direita. Não tem privilégio nenhum. Quer dizer, a gente que é não comprometida com a democracia. Essa é a minha grande preocupação. Deixa eu aproveitar a presença do Tutílio aqui, que é presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutílio, precatórios, precatórios, defeituras e governo estadual, federal. Eu vou resumir, e ninguém paga. Pois é. Eu pediria até, permita aos companheiros de mesa... Tem um texto longo aqui, mas as tuas informações eu pergunto para você... Eu acho que, na Confederação Nacional, nós acompanhamos demais esse processo. E isso é uma grande injustiça que existe há muitos e muitos anos de hoje para os servidores públicos e também para a população em geral, porque tem muita desapropriação aí que não se paga. e quando, na Constituição de 88... Quero fazer um breve retrospecto, se vocês me permitirem. Dá vontade. Na Constituição de 88, se colocou um prazo de oito anos e não se cumpriu. Aí veio uma PEC, uma emenda constitucional 30, e que deu mais dez anos e não se cumpriu. Aí vem uma outra emenda constitucional 37, que movimentou o problema de pagamento, dificultou o pagamento, demorou ainda mais. E, finalmente, vem a emenda constitucional 62, que dá mais 15 anos. Somando tudo isso, a gente tem 33 anos, a idade de Cristo, para pagar a precatória e que não se pagava. Bom, ninguém acreditava, e foi uma grande vitória da Confederação Nacional. Nós entramos com o Madin para combater a emenda constitucional 62, junto com a Associação Nacional do Judiciário, e junto com a OAB. E nós ganhamos. Ninguém acreditava que nós ganhamos. Mas ganhamos e não levamos até então. Foi pago. Não, não foi pago por enquanto. Ganhou, mas não levou. Por que que? Isso foi aprovado. Irônico, lamentavelmente é irônico. Essa DIN foi aprovada em 2013. Sim. E o que aconteceu? O ministro Toffoli, para efeito da modulação, o que é modulação? É para verificar os prazos, como é que se paga, qual é o índice, etc., etc., correções. Aí o Toffoli pede vista. E não se faz nada porque ele segura o processo, etc., como só ia acontecer. Fomos, no final do ano, falar com o ministro Lewandowski, presidente do Supremo. Eu, o nosso diretor jurídico, Júlio Bonaponte, que fez um trabalho espetacular, conversou com todos os ministros. E, finalmente, o presidente Lewandowski disse assim, olha, vou falar com o Toffoli, ele vai fazer o parecer e nós vamos colocar na pauta. Cumpriu. Agora, semana passada, foi aprovada a modulação. E a modulação coloca, pelo menos, pelo menos, dá um alívio, vamos dizer assim, para todos os servidores públicos que 70 mil já morreram e não receberam precatórios. Dá um alívio. Eu queria rapidamente verificar o que se decidiu nessa modulação, que já tem até coisas do prefeito não querendo cumprir. Mas eu queria dizer o seguinte, agora tem cinco anos, obrigatoriamente, cinco anos para pagamento de precatórios. Ao invés dos 15, passa a ser cinco anos e foi uma grande vitória nossa da confederação. Porque eram 15, apesar de que, se colocar desde 2009... Você está falando em 38 anos. Não, então. Mas, pelo menos, agora se definiu que, no máximo, em cinco anos vai se pagar. Mas esse não era o mesmo sentimento quando definiram? Agora é em 10. Então, agora está definido que é 10. Agora está definido que é 15. Mas eu acho, Ricardo, que o maior órgão do judiciário que define que é cinco anos, eu acho que tem... Agora o Supremo dizendo que é cinco. Antes era uma lei dando prazo. E ninguém cumpria. Podia ser interpretada. E ninguém cumpria. O Supremo, eu acredito, pelo menos eu quero acreditar, que a palavra do Supremo teria que ser cumprida. Bom, a correção, outra vitória nossa, porque quando se paga precatório, o que se fazia? Você paga, Pedro Luzi, pela poupança. A poupança hoje é miserável. Não pode corrigir pela poupança. Então, agora, apesar de que o governo deu uma aliviada, o Supremo deu uma aliviada, e, na verdade, o passado continuou, quem pagou, pagou, etc. coisa, é poupança. Mas daqui pra frente, IPCA, índice de preço ao consumidor atacado, é especial. Então, já melhorou. Quem vai ter o seu futuro precatório vai ser corrigido pelo IPCA. Mas devia ser o mesmo índice dos impostos. Quando você atrasa o imposto, o que é? Selic, né? Claro, claro. É Selic, não é isso? Mas melhorou. Mas podia ser Selic também, né? Poderia. É questão de justiça. Se eu der pra você corrigir Selic, você deve. Pra mim, você corrigir Selic. Ricardo, concorda que melhorou? Melhorou. Melhorou. Outra coisa. Melhorou muito. O próprio Toffoli queria que houvesse leilões. e, na verdade, leilão é um absurdo porque o camarada põe leilão e, em vez de ele ganhar 100%, ele ganha 20%, ganha 30%, ganha 15% e prejudica tremendamente o trabalhador, o servidor público. Hoje, passado, leilão ok, quem fez, fez, etc. Daqui pra frente não pode mais ter leilão. Mas o leilão público ou a transação privada do precatório? Não, leilão público. Uma transação privada pode. Então, tem mais algumas coisas que vão ser definidas e eu chego lá. Então, leilão, futuro não. Acordo direto. Eu posso fazer um acordo direto e fazer com que uma redução máxima possa chegar a 40%. Já acho muito, mas eu posso fazer um acordo com o governo e eu... Mas aí sai da fila? Não, não sai da fila. Não sai da fila. É que se chegar aquele grande que para tudo, não pode fazer esse acordo. É isso? Tem o pequeno valor que continua sendo pagando na frente. ganhamos também recentemente que quem tem uma idade... Existe uma tabela nesse valor aí? Não, existe o pequeno... Que fura a fila, que... Não, não. O pequeno valor sai fora da lista. O alimentar está fora da fila, né? O alimentar está fora da fila. É uma fila própria. É fila própria, né? Então, facilita. Que também não anda, Pedro Luz. Tem a idade avançada e tem doença, também é privilegiado que nós também conseguimos isso. E eu posso usar o precatório para pagar tributo ou não? Então, mais uma coisa. Compensar? O problema de compensação da dívida. Eu tenho uma dívida e essa dívida eu posso compensar. Daqui para frente, vai poder compensar. Ainda vai ser regulado e regulamentado pelo Conselho Nacional. Isso é uma brincadeira. Bom, mas de qualquer forma, eu acho que o Conselho Nacional deve regulamentar... Isso é lobby da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que não quer perder o emprego. O cara não quer perder a prerrogativa dele e não deixa compensar. Aqui no Estado de São Paulo ou na Prefeitura, se a gente pudesse compensar 100% do precatório, acabava com essa fila. Porque o que tem de interessado querendo comprar precatório com desconto para pagar tributo... Sim, sim, sem dúvida. Ganha o governo, ganha o detentor do precatório, só que não quer os procuradores. Essa compensação tem um limite que pode chegar a 50%. Então, do valor do precatório, você pode fazer compensação, no caso da dívida, você pode chegar, no máximo, a 50%. E o que eu também quero dizer é que agora ficou definido que a receita corrente líquida, tanto de Estado como de município, 1,5% ou 2% tem que seguir. É obrigado a seguir, em cinco anos você tem que pagar. E o que acontece? Depois de 2020, que é o prazo, cinco anos, volta no regime normal. Ou seja, 1º de julho, tudo que entrou de precatório, registrado, você tem que colocar no orçamento do exercício seguinte. Então, a partir de 2020, continua. Delegação de competência do Conselho Nacional. E foi um balanço favorável. Eu queria dizer até que fiquei pasmo com o prefeito de São Paulo, que é chamado de souvenir, não sei porquê, mas, de qualquer forma, o prefeito diz que ele não pode pagar. 33 anos, governantes e mais governantes não pagando, e agora ele diz assim, quebra a prefeitura, se eu pagar em cinco anos. Pois é, mas tem dinheiro para tantas outras coisas e não pode pagar. Não é possível. Não é só isso que ele não quer pagar, ele também está querendo renegociar a dívida com a União. Sim. Ele é o motor dessa renegociação. Exatamente, exatamente. Que, aliás, já foi renegociada em condições bem razoadas. A troca do índice. Eu quero dizer, se é bem, Zacopé, que a dívida hoje nacional chega próximo de 100 bilhões de reais e que 40% dessa dívida corresponde ao governo do Estado e à prefeitura. O Estado, 80% disso são salários, pensões, previdência, etc. E a prefeitura, ao contrário, 70% não são alimentares. É um problema de desapropriação. Então, o Estado hoje deve, por volta, os dados são dinâmicos, mas o Estado hoje deve mais de 20 bilhões e a prefeitura deve 18 bilhões. O que, em termos de receita, é muito pior para a prefeitura do que para o Estado. O Estado representa 14% mais ou menos da receita corrente e a prefeitura representa 43%. Então, o que precisa é ter programação, o que precisa é ter planejamento, planejamento, é preciso ter organização, porque 33 anos, ninguém fez nada e agora, quando se decide, diz assim, não tenho dinheiro para pagar. Não é possível, nós vamos acompanhar isso e vamos brigar por isso. Quantos já morreram, 70 mil pessoas já morreram e não receberam precatórios. Olha, como acontece toda terça-feira, a FIPESP, Associação de Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, está presente no Gente que Fala, hoje falando sobre o sistema Flex Reserva. Quem conversa conosco é a Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Uma forma inovadora de marcação de hospedagens pela internet, implantado pela FIPESP em março de 2014, virou ano com novidades revolucionárias. Pensar em férias ou passeios em qualquer uma das unidades de lazer a FIPESP agora é sinônimo de alegria e prazer absolutos. O Flex Reserva, em sua versão 2, está mais ágil, mais prático. O associado vai perceber as inovações assim que acessar a página do site da FIPESP, além de mais atrativa a nova página se adapta automaticamente aos dispositivos móveis, possibilitando seu acesso por meio de celulares e tablets. Tudo para facilitar a vida de quem tem pressa em curtir seus dias de lazer. Gisele, grandes e importantes mudanças, não? É verdade, Zancopé. Estamos constantemente dizendo que o Flex Reserva é um sistema seguro com a credibilidade da FIPESP, que trabalha incansavelmente para oferecer o melhor aos associados. entre tantas novidades implantadas este ano, uma delas já está em funcionamento desde 1º de março. Trata-se da escolha do número do quarto que o associado deseja no momento em que efetiva a sua reserva. Gisele, você falou em novidades, mais alguma que pode ser adiantada? Sim, os pacotes deixarão de existir, a não ser em feriados prolongados. Neste caso, o associado terá à sua disposição o pacote fechado com a quantidade de dias em que durar o feriado, ou seja, dois, três, quatro dias especiais de puro deleite e descanso. No mais, cada associado poderá escolher livremente as suas diárias, quer dizer, com opção de entrada e número de dias em que lhe convier, apenas observando o mínimo de dois e o máximo de sete dias. Também já estão valendo os novos horários de entrada e saída, a partir das oito e trinta da manhã após o café a saída e a partir do meio-dia a entrada. mais longas, até 15 dias no máximo e no mínimo de dois dias. Os horários de entrada e saída também são flexíveis e não seguem os mesmos padrões estabelecidos para as outras unidades de lazer. Mantenha-se sempre atualizado a nossa programação no site da AFPESP www.afpesp.org.br você encontra mais informações sobre o Flex Reserva e as unidades de lazer. Os ouvintes do Gente que Fala Santos com Gente que Fala Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí, Câmara, no seu bairro que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira 9 horas da noite eu estou aqui na TV da Internet com o Futebol Atletivo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV, toda segunda, 9 horas da noite, só aqui, na TV da Internet. E aí Tchau, 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 tchau. Eu sou Cláudio Longo, eu, Paulo D'Ângelo, e eu sou Tarso Gouveia. Olá, nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Paleta TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da Internet. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Sante, altv, www.altv.com.br. Conosco hoje, o advogado Ricardo Salles, o economista Antônio Tutilho, e o procurador de Justiça, Marco Vinícius Petreluzzi. Petreluzzi, tem uma... Não, essa eu já fiz aqui. Mas o Tales do Paraná, diz que o que está valendo é um pedido legítimo e da Constituição. O povo não quer mais esse governo no poder, que só atrasou a vida dos brasileiros. Hoje em dia, ser de direita é ser de elite, é ser da classe alta. O povo está nas ruas para dizer, chega PT fora Dilma. O impeachment é constitucional, diz o Tales do Paraná. Petreluzzi, para acrescentar, para encerrar aquele assunto, qualquer um pode fazer o pedido de um impeachment, porque quando foi do Collor, a Associação Brasileira de Imprensa, a Associação Brasileira de Imprensa, é que formalizou o pedido. Eu não sou constitucionalista, não é bem a minha área, mas eu acho que não importa quem faça, quer dizer, é como uma emenda constitucional, a questão é como ela pode ser aprovada. Para ser aprovado o impeachment, não é fritar bolinho, como se dizia antigamente. Tem uma série de procedimentos e hoje em dia, você tem uma tutela jurisdicional sobre o processo legislativo que a gente não pode ignorar. Então, vamos lá, que comece um procedimento tendente ao impeachment lá no Congresso. Se não fizer tudo muito certinho, muito bonitinho, o Supremo, a qualquer momento, intervém e fala, não, pode, volta tudo para trás e tal. E, de qualquer modo, é uma questão política. Ela é muito mais política que jurídica. E aí, assim como é possível pedir impeachment, também tem que se entender que há pessoas que serão contrárias a ele. E aí o processo político por razoável. Petroluz, aproveitando o teu momento aqui no Gente que Fala, após longa discussão e várias tentativas de obstrução, deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovaram o requerimento para votar hoje a PEC que propõe a redução de 18 para 16 anos na maioridade penal. Isso é um problema, viu, Zé Copé. Eu não sou daqueles que acham que a maioridade aos 18 anos é uma coisa que não pode ser mexida. Dizem que é cláudula pétrea. É, aí vai ter entendimentos dizendo que como é uma questão garantista, tal, pará, pará. Eu sou favorável a uma solução intermediária. Porque me preocupa muito que no momento que você reduz a maioridade penal, você reduz a maioridade penal tanto para o cara que praticou o crime violento, tanto para o jovem que praticou uma transgressão de menor relevância. E a lei, existem princípios de indisponibilidade da ação penal, etc., etc., ela acaba levando a máquina judiciária em cima de todos. E eu acho que você colocar no ambiente carcerário, no ambiente penitenciário, alguém ainda em fase de formação, e todos nós conhecemos hoje em dia jovens com 16, 17 anos, a gente sabe que eles estão em formação mesmo. Eu acho que seria contraproducente para o futuro do Brasil. De outra parte, eu acho que não é mais possível você ter essa sensação de impunidade que acaba fazendo com que na hora da prática de um crime grave num grupo, numa quadrilha, se jogue para o abaixo de 18 anos, a responsabilidade de fazer uma ação para que isso possa isentar os demais. eu já li uma proposta que condicionaria em determinados crimes a validade, quer dizer, a responsabilidade penal a um, mas pede um exame pericial. Eu acho que essa proposta, ela tem virtudes, na medida em que ela condiciona que isso só poderia ser feito em casos de crimes mais graves, e aí você preservaria o mero transgressor, o sujeito que fez um pequeno curto, o sujeito que fez uma coisa de menor relevância, de não, pelo menos, ele continuaria indo para o sistema hoje do adolescente infrator, mas ele não iria mais para a vala comum da criminalidade, e você, ao mesmo tempo, coloca um freio, fala assim, olha aqui, se você fizer isso, vai lá fazer uma perícia, se der que você vai para a cadeia. Então, eu acho que falta nesse tema as pessoas começarem a conversar com um pingo de flexibilidade. Eu vejo essa discussão da maioridade penal assim, os que são contra, os que são a favor e ponto. E essa não é uma boa solução, nenhuma nem outra. Eu acho que a gente precisava tentar botar as pessoas que tratam do tema, que vivem o dia a dia de adolescente inflator, tem muita gente que trabalha nisso com muita seriedade, no judiciário, no MP, advogados, defensores públicos, mesmo técnicos, e tentar estudar uma saída que resolva o problema e não crie problema. Eu sei que é difícil, eu sei que o tema é muito emocional, muito emocional, você vê as pessoas brigando na rua para discutir isso. Mas a minha posição é essa, eu acho que nós precisávamos de uma posição intermediária. Se estivéssemos aqui falando de política, que ainda é uma posição tucana, vamos tentar encontrar uma coisa... Um muro. Mas tem uma proposta interessante, o governador Geraldo Ockmann, no ano passado, encaminhou, através do deputado Carlos Sampaio, uma proposta de alteração do ECA, que já agrava, uma muito boa proposta, que agrava substancialmente a situação dos menores de 16 a 18 anos, principalmente aqueles que estão já sujeitos às penas, à restrição de liberdade lá na Fundação Casa, que acho engraçado. Aliás, uma coisa interessante, viu, Zacopé? Aqui no Brasil, você não pode chamar as coisas pelos nomes que elas são. Então, quando você prende o menor, você não pode dizer que ele se prendeu o menor, você tem que dizer que ele foi apreendido. E por aí, uma série de outras coisas que é pura demagogia, quer dizer, é uma bobagem. Mas o fato é o seguinte, tem lá uma proposta tramitando, que o governador encaminhou através do deputado do Carlos Sampaio e que coloca um pouco mais de responsabilidade nesses menores que estão nessa faixa já próximos aos 18 anos, inclusive para segregar dentro da Fundação Casa aqueles que já são maiores de idade e aqueles que ainda não completaram 18 anos. E agravam o prazo de internação, que também você não pode chamar de prisão, tem que chamar de internação. O menor que praticou crimes dentro da Fundação Casa já com mais de 18 anos permite que ele possa ficar mais tempo lá dentro. Porque senão, do contrário, você tem que soltar aos 21, quer dizer, 18 mais 3, 21. É uma barbaridade. O sujeito pratica um homicídio dentro da Fundação Casa e ele só fica três anos porque afinal de contas ele era a menor de idade. Olha, para escrever notícias hoje em dia é um negócio terrível. Não tem mais culpado, é sempre suposto culpado. Tem um monte de adjetivos. Eu me lembro, eu fui presidente de um abrigo, porque na verdade para todo mundo normal chama orfanato. A lei mandou chamar de abrigo. Então você vai pedir dinheiro para as pessoas, olha, você pode contribuir, é uma casa, etc., é um orfanato. Não, orfanato não, é um abrigo. Isso é uma babaquice, é uma demagogia. É ridículo. Eu acho que o seguinte, verificando, o caso é tão complexo e tão complicado, eu acho que o Petro Luz colocou muito bem, o Ricardo também, mas eu, na verdade, a tendência que a gente tem ouvindo e sendo, fazendo parte da população e com tanto problema que existe, conversava com o Pedro Luz antes do programa em que a nossa segurança até tem melhorado, acho que nós evoluímos, mas é claro que o São Paulo, por exemplo, é um mundo diferente, o volume da população, etc., e essa utilização do menor, a tendência é que a gente acabe automaticamente apoiando o que tem que reduzir. mas hoje até o Petro Luz me convenceu um pouco aqui de que tem que haver um diálogo, essa colocação que o Ricardo faz de agravar essa colocação do governador, eu acho que é importante, eu acho que nós temos que tomar realmente alguns cuidados a respeito disso que nem tanto ao céu, nem tanto à terra, quer dizer, não é possível continuar da forma que está utilizando o menor. Eu acho que a gente só não pode ficar permanentemente sujeito a esse patrulhamento que determinadas ONGs, associações fazem de infantilizar a pessoa só porque ele tem 16, 17 anos. Você pega cada marmanjo de 1,80m com 3,38m na cintura no semáforo, eu não quero saber se ele tem 17 anos, ele tem o potencial de te matar lá no semáforo. Alguém está um matando. Sabe qual é o maior problema? No Brasil, se você olhar nos últimos 15 anos, 20 anos, todas as mudanças da área de segurança que envolvem pena, etc., acontecem em cima de grandes fatos emocionais. Então, um grande crime, não sei o que e tal. E aí, a resposta, ela é uma resposta política que não tem nada a ver com a técnica. Um dos maiores exemplos disso que eu vejo é a questão que, quando colocaram que os crimes hediondos, colocaram o tráfico de entorpecentes nos crimes hediondos. isso teve uma transformação no perfil dos presos que hoje você tinha. Antigamente, quando eu estava na secretaria, nós tínhamos uma maioria substancial de presos de crimes com violência real. Então, assalto, homicídio, etc. Hoje, por conta dessa legislação, isso está mudando e jogando para o tráfico de entorpecentes, que é um crime grave, mas que ele não é praticado quando não é praticado com violência, não deveria estar na frente desses outros? Não deveria. Quem milita nisso, policiais, pessoas que conhecem a rua, sabem disso. Mas a lei é a lei. E aí o sujeito entra por uma coisa, um tráfico de entorpecentes pequeno e não sai mais, demora muito para sair. E aí você começa a ter um problema que hoje já está havendo, sobretudo aqui em São Paulo, de você ter a dificuldade de manter na prisão. às vezes o assaltante que é a pessoa que mais aterroriza e um sujeito que vendeu lá um pouquinho de maconha, o cara, esse fica muito mais. Isso fez com que, por exemplo, o índice de mulheres presas em São Paulo subisse assustadoramente. Era antigamente 3%, hoje já está chegando, passando de 10%, 12%. Então, quer dizer, nós estamos num caminho que eu não sou contra a discussão política, eu acho que o povo tem que participar e tal, mas na hora de você fazer uma política global, você tem que sentar com quem conhece o que está fazendo. Como se faz na área da saúde, felizmente, em boa parte na área da educação, mas na área da segurança, ela é muito emocional, é muito difícil. Você vai em discussão no Congresso, você vai em... Eu me lembro quando fui várias vezes depor no Congresso Nacional, aqui na Assembleia Legislativa, as pessoas contam os seus casos, os seus dramas e acham que tem que resolver isso. Vai muito emocionar o pessoal na história. A coisa mais parecida com isso é futebol. Sim, sim. Uma vez eu tive uma discussão com o Filipão, uma discussão boa, né? O Filipão é técnico do Palmeiras, eu tinha ido lá visitar e tal, conversamos um pouco e ele deu... O Palmeiras não é um bom assunto hoje. E ele deu inúmeras opiniões sobre segurança, tal, opiniões emocionais, tal, forte, sujeitão do Filipão, aí eu falei, Filipão, é a mesma coisa que eu chegasse aqui agora para você e começasse a falar como que você tem que tocar o time. É complicado. Eu tenho minhas opiniões, eu acho que elas são certas em futebol. E é assim, são assuntos muito complexos, vamos dizer assim. O Palmeiras hoje parece um golfinho, né? Sai, faz... Não, nós estamos melhorando. Time informação, de novo. Vamos chegar lá. Time informação é essa mesmo. Agora uma coisa que acho que precisa colocar, né, Petro Luzio e Ricardo, o que não pode continuar é passar a mão nesses menores que matam e matam violentamente e que estão aí soltos e que são usados pelos maiores. Alguém disse ontem, não, mas vai colocar 16, eles vão usar de 15, 14, mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que parar com essa enormidade de menores que nós passamos a mão na cabeça e eles continuam matando, matando, matando. Não dá mais para continuar. O Jairo diz, acho que existe uma trupe de golpistas nas ruas misturados a pessoas insatisfeitas com o governo Dilma, é a afirmação do Jairo. Tutírio Jaime do Jardim Bonfilioli, o STF determinou que governos estaduais e municipais paguem cinco anos precatórios devidos. A dívida de São Paulo é de 18 bilhões de reais que estão sendo corrigidos. Como foi possível chegar a uma dívida desse montante, lembrando que o PSDB é governo em nosso estado há 20 anos. É o Jaime do Jardim Bonfilioli. Está certo esses números que ele colocou? Oi, Jaime, obrigado pela pergunta, você sempre participando, mas esse problema não é de hoje, isso vem se arrastando. Eu já falei, se você ouviu, são 33 anos prorrogando, fazendo, governos e mais governos entrando, verificando, 100 bilhões no país inteiro. Quer dizer, quando você verifica São Paulo, é claro que São Paulo é o maior número porque tem a maior população e tem o maior contingente de servidores públicos, então não poderia ser diferente. É São Paulo que tem a maior incidência. Agora, o que precisa é pôr um final nisso. Já se discutiu demais, agora tem que pagar e pagar para valer. E nós vamos acompanhar e vamos colocar a boca no trombone se isso não acontecer. a Cássia Noleiro do Tato a Pé. Outro dia, vi uma manifestante postar em rede social fora PT. Essa mensagem veio dos Estados Unidos, diz a Cássia. Ela faz outros comentários aqui. Cássia Noleiro do Tato a Pé. Quem mais aqui? Tem uma que não tem a identificação. Mauro, é isso? Mauro. Mauro do Ipiranga. Segundo bem lembrou um ouvinte, qual a posição dos senhores sobre o editorial de ontem da Folha que denuncia que prescrição, atraso, incúria e engavetamento da justiça beneficiam políticos do PSDB acusados de irregularidades, inclusive na operação Lava Jato? E aí? Pergunta o Mauro do Ipiranga. Alguém se manifesta? Olha, acho que o Ricardo colocou bem. Não existe essa coisa de você partidarizar a questão da corrupção. Eu sempre sustentei o seguinte, a corrupção é um fato do homem, é o homem que resolve tomar proveito aqui e ali e tal. Então, pouco importa se é PSDB, PT, sei lá o quê. É lógico que você pode discutir politicamente sobre qual governo esta coisa sai do controle. E mesmo que você, que o chefe do governo não seja ele um corrupto, ele pode não ser corrupto, mas ele pode ser leniente, ele pode ser tolerante, e isso é uma crítica política. Agora, juridicamente, eu acho que cada vez que uma denúncia de corrupção aparece, ela é boa, ela é boa porque ela ajuda a gente a achar as pessoas que fizeram as coisas erradas. Tem muito partido que... Ajuda a consertar. Tem partido que acha, pô, vai pegar o meu, então é melhor eu... Não, não, se você não está comprometido com isso, é bom, tira, vai embora. O pior corrupto é aquele que está perto de você, porque te contamina por osmose. É, e olha... O sujeito que está na mesma agremiação que você está praticando isso, é melhor que ele seja o primeiro punido, porque ele já limpa logo... E corrupção existe, Ricardo, você sabe, até fora da área pública. Há atos de corrupção que, inclusive, por exemplo, cartel. o cartel de fornecedores de um determinado serviço pode não ter nenhum agente público envolvido e, mesmo assim, é um ato de corrupção. Hoje em dia, é punível, inclusive, pela lei de corrupção. Então, e dentro da... O pessoal diz, ah, na sua empresa, não tem alguém lá que, de repente, fez alguma coisa errada? Existe na área privada também corrupção, ato das pessoas. E a gente precisa entender isso. E também cobrar politicamente de quem tinha a obrigação de impedir que aquilo acontecesse. Acho que, Zan Copé, independente de partido, se foi corrupto, tem que pagar, tem que ser preso. É o que acontece, por exemplo, em Minas Gerais, tem que resolver um problema do Azeredo, que também está envolvido e que tem que ser decidido. Independente de ser PSDB, de CPT, de CPP, enfim, qualquer um. Errou, tem que pagar. Inclusive, eu queria colocar, o Petro Luzzi colocou um problema de leniência, está acontecendo exatamente, nós fomos contra, fizemos uma nota pública, porque o governo federal está querendo interferir na leniência das empresas envolvidas no Lava Jato e quer colocar, e melar um pouco essa investigação, colocando auxiliares dentro daqueles da Receita Federal que têm obrigação, os auditores, de verificar isso com bastante profundidade. Então, vamos contra isso, não é possível que o governo federal coloque um pano quente e queira fazer com que isso não seja resolvido. Janice, Janice, sou contra a redução da maioridade, o que é preciso e ninguém fala é investir em trabalho para esses jovens. Tem mais ainda, Pietro de Sorocaba, a redução da maioridade penal poderia interferir nos interesses dos governos estaduais, no caso de São Paulo, que seria da Febem ou Fundação Casa. Mudaram o nome, mas ninguém, todo mundo que fala Fundação Casa tem que dizer antiga Febem, Pietro de Sorocaba. E ainda Mônica de Itaquera, nos últimos dias foram veiculados nos grandes meios de comunicação, reportagens que trazem provas cabais, que existe um abuso da ação policial que atinge brutalmente jovens negros e moradores das periferias do país. É a Mônica de Itaquera. Eu acho que o pessoal devia parar de pegar no pé da polícia um pouco, porque não é nada fácil a polícia combater essa criminalidade. Outro dia eu conversando com o tenente da polícia militar e falei, olha, doutor, nós viramos uma esquina aqui que tinha um carro com três pessoas dentro, o cara tinha dois fuzis e uma metralhadura no carro. Coitado do PM lá, tem que enfrentar isso daí. Aí ele vai lá, mata o bandido, tem 15 ONGs para proteger o bandido que tinha três fuzis no carro. Morre o PM e não aparece uma no enterro dele para ver se a família precisa de alguma coisa. Então, deviam deixar a polícia trabalhar um pouco com calma. O que tiver de abuso, mas abusos concretos, o que tiver de abuso, vai lá, pune e tal, etc. Agora, de maneira geral, a polícia militar faz um trabalho honroso. Eles trabalham muito duro para defender esse Estado aqui, para defender a população brasileira e do Estado de São Paulo. Ricardo Salles, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Obrigado, obrigado a todos. Esse próximo movimento já está marcado? Já 12 de abril, esperamos a população lá na Avenida Paulista. Muito obrigado. Marco Vinícius Petreluzi, é sempre muito bom tê-lo aqui. Obrigado, amigo, obrigado a todos. Foi um ótimo debate. Antônio Tutilho. Muito obrigado, é um prazer grande. Confirma bem, quantos já morreram sem receber? 70 mil pessoas já morreram. Mas é um prazer grande, é uma alegria, principalmente com esses companheiros categorizados que participaram. E vamos para a rua, gente. Vamos para lá. Dia 12, estamos lá. Gente que Fala, tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção, Zenilda Salvato, redação, Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon, Neildoné, Escléu Rodrigues, Ricardo Valim, Bené-Bené, na direção da OTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Tchau.